Música Mensagem 32, livro Caminho, Verdade e Vida, título Nuvens, citação do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 35 E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu amado filho, a ele ouvi. Nesta mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, nós iremos perceber reflexões em torno das nuvens, das contrariedades, dos projetos frustrados e das nossas esperanças desfeitas. E em meio a essas nuvens, Emmanuel nos recomenda a ter uma postura de serenidade, uma postura de tranquilidade, sobretudo de fé e de confiança na providência divina. Emmanuel relata que nós, seres humanos, quase sempre absorvemos a nossa mente em contemplação das nuvens que surgem no horizonte. E no sentido aqui existencial do termo, no sentido das dificuldades do dia a dia, no sentido das contrariedades e das turbulências que cada um de nós enfrenta perante a prova encarnação. Ele não se refere, é claro, às nuvens que nós vemos formadas na atmosfera e que, na verdade, embelezam a nossa paisagem. Mas, metaforicamente, ele alude a essas nuvens como sendo empecilhos ou formas mais turvas que impedem que a gente tenha uma visão mais clara da realidade. Ele vai dizer que, muitas vezes, nós nos desesperamos, envenenando as fontes da própria vida, quando nós nos detemos só nesses aspectos cinzentos da existência que são, então, as nuvens. Aí a gente vai fazer um movimento, quando a gente percebe essas nuvens, de um desejo interior, de que haja sempre um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que embelezassem a noite. Seria o nosso sonho, né? Todos os dias fossem claros, todos os dias fossem sem problemas, todos os dias fossem leves, livres e nos dessem uma plenitude de vida permanente. Mas, ora, nós nos encontramos num planeta de provas e expiações. Essa é a primeira realidade que a gente tem que considerar antes de qualquer reflexão sobre a nossa existência. Nós não vivemos ainda num mundo ditoso e muito menos num mundo celeste, como Allan Kardec vai dizer em um Evangelho segundo o Espiritismo, que são os dois mais altos graus de planetas. Então, na condição de vida terrena, de mundo de provas e expiações, em processo de transição lenta e gradual para o mundo de regeneração, é natural que os nossos dias sejam preenchidos, em grande parte do tempo, por nuvens, por cenários cinzentos, por cenários não tão convidativos a uma alegria espiritual. E é o desafio que a providência nos coloca para que a gente possa exercitar a nossa vontade e fazer esse sol brilhar no nosso interior. Se formos esperar que o exterior esteja luminoso, com sol, com luz nas estrelas, com céu azul e com toda aquela beleza que remeteria a um paraíso, para poder, então, a gente ser feliz, então nós nunca iríamos conquistar essa felicidade, porque o planeta Terra é destinado, como hospital, como escola, a refazer as nossas mazelas interiores e esse refazimento se faz através, muitas vezes, das dores. Então, céu azul permanente só nos altos graus de evolução. A gente vê relatos do mundo espiritual dizendo que em regiões mais evoluídas não tem noite. É uma luz permanente, porque os espíritos que lá habitam já conquistaram dentro de si a luz interior e eles irradiam essa luz. Nós aqui não conquistamos ainda, então o nosso ambiente externo da Terra reflete, na verdade, o nosso ambiente interior. O nosso planeta ainda tem tempestades, furacões, grandes movimentações geológicas, porque o nosso interior também tem tudo isso. Nós temos os nossos terremotos internos, as nossas erupções de cólera, de raiva, de revolta, e é um reflexo. O exterior reflete o interior e vice-versa. Então, se nós desejamos ter esse céu sempre azul, que façamos, então, dentro de nós a conquista, como diria Jesus, o reino de Deus no nosso coração. E Emmanuel vai dizer o seguinte, Conta-nos o Evangelho, a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias aureolados de intensa luz. Então, esse episódio do Evangelho é o famoso episódio do Monte Tabor. A transfiguração que Jesus teve quando subiu junto com Pedro, Tiago e João ao Monte Tabor, e nessa subida aparecem duas entidades espirituais de grande hierarquia, que são, como Emmanuel cita, Moisés, o grande profeta judeu, e Elias, que tinha acabado de desencarnar há pouco tempo, como João Batista. Então, eles aparecem, conversam com Jesus, Pedro, Tiago e João ficam deslumbrados com a cena, e até dizem assim, mestre, vamos construir aqui tendas para a gente ficar aqui permanentemente e não sair desse lugar. Porque foi um momento de céu na terra, a gente poderia dizer, né? O mundo espiritual se manifestou ali de forma mais patente, e o céu estava presente na terra, e os apóstolos não queriam sair dali. E Emmanuel diz, Então, foi um momento muito rápido, de grande luminosidade, e de repente, eles não mais distinguem aquele quadro maravilhoso. E aí, diante disso, Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. O que isso traz para cada um de nós na existência? Nós iremos encontrar dias cinzentos? Sim, e muitos dias cinzentos. Jesus não nos ilude em relação a isso, e Emmanuel também não. Mas, no meio dessas nuvens, sempre há a voz, a providência divina, a nos alertar que há a luz superior, que é Jesus para cada um de nós, esse sol de amor permanente que nos aquece, que nos governa, e acima dele há o grande sol infinito e eterno de amor, que é o próprio Deus. Então, é uma sombra temporária, na verdade. A gente não deve se apegar a esses momentos cinzentos e considerar a existência como sendo um resumo de momentos tristes, mas sim processos de purificação. E dentro desse processo de purificação, sempre vem um raio de luz, por mais fino que seja a sua dimensão, ou por mais sutil que seja a sua intensidade, há um raio de luz. E cabe a cada um de nós sintonizar com esse raio de luz para irmos além da densidade das sombras. Então, essa passagem evangélica demonstra a intervenção da providência divina perante os nossos momentos mais tenebrosos. E o benfeitor espiritual Emmanuel termina a sua mensagem dizendo o seguinte, A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargorosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através delas. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através doas.